Esse é o Ancapso e nós vamos falar da negação pelo Ibama da exploração do petróleo na bacia do Amazonas. Pronto, fomos jogados pra trás mais uma década de atraso aqui no Brasil por conta dos ambientaloides que querem defender uma meia dúzia de porcaria nenhuma de coral que tem ali que eu não sei que coral é. Descobriram só agora. Curiosamente, descobriram que tinha corais na foz do Amazonas só depois de descobrir que tinha petróleo. E é uns corais pequenininhos, coisa insignificante. E não é na mesma região, não. Onde eles vão perforar é diferente da região do coral. E, no entanto, é lógico, os ambientaloides não permitiram a exploração do petróleo lá. Você tem ideia do quanto que está sendo perdido de oportunidade? Não só pro Brasil como um todo, mas pro pessoal da região. As cidades ali próximas receberiam royalties desse petróleo. Os estados da região amazônica receberiam royalties desse petróleo. E agora vai ficar todo mundo sem condenado ao atraso, condenado a não explorar uma riqueza, porque não tem porquê. É só por puro ambientaloidismo mesmo. Não tem lógica nenhuma isso. Vamos entender o que aconteceu aqui? Essa notícia foi sugerida por Estamento Burocrático Não Obrigado, Volim da Família Rabá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a decisão saiu hoje. O Ibama negou a licença da Petrobras para fazer poços exploratórios. Então, assim, nem era ainda licença para, de fato, explorar o petróleo na região. Era licença para saber se o petróleo na região era explorável. Teria que cavar alguns poços para descobrir se tem ali alguma coisa mesmo, se é um petróleo que vale a pena. Ou seja, nem isso deixaram fazer. Sabe por que não deixaram fazer? Eu vou dizer para você porque eles não deixaram nem saber a quantidade de petróleo que tem lá de verdade. Sabe por quê? Porque eles têm medo de ser muito petróleo. Tem muito petróleo naquela região. A Venezuela, durante um tempo, pelo menos, ficou rica só com o petróleo que tem ali na região norte da América do Sul. O Suriname, a Guiana, a Guiana Francesa, todo mundo explora petróleo à vontade naquela região. Tem um monte de petróleo ali. Aí chega na costa brasileira. Ah, não, ali não pode porque tem o coral. O coral, cara, é impressionante. É um coral que respeita a linha divisória da Guiana Francesa. A Guiana Francesa explora a porra toda. Ah, no Brasil tem o coral. Aí não pode porque, pô, tem o coral. A gente não pode explorar o petróleo ali. Sacanagem com o coralzinho, né? É o que eu falo pra vocês, meu amigo. Tá mais do que na cara que essa onda ambientalóide toda é puro protecionismo. O pessoal não quer que o Brasil explore os petróleos que o petróleo que tem ali. Quer condenar as pessoas na Amazônia ao atraso, à falta de recurso, à falta de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque a exploração desse petróleo traria, sim, muitas divisas pro pessoal lá. E, de novo, é lógico, se tiver um acidente pode causar problema. É verdade. Exploração de petróleo em qualquer lugar do mundo, se tiver um acidente, causa problema. Aqui no Rio de Janeiro também, em qualquer lugar do mundo. Na Venezuela também. Mas, é lógico, a gente vai fazer a coisa dentro de todos os parâmetros de segurança. Imagina-se que seja isso. E repara, eles estão negando a licença para exploração, pra você verificar se tem petróleo mesmo. Por quê? Porque eles sabem que, no que verificar que tem petróleo, vai descobrir que tem muito petróleo. E aí o pessoal não vai querer brincar mais disso. Tá vendo? E parece que isso daí foi uma vitória da Marina. A Marina Silva não queria isso. A Marina Silva quer o atraso da região amazônica. A gente sabe disso. Ela não tem preocupação ambiental com ninguém. Mas ela sabe que a carreira política dela é toda baseada no ambientaloidismo. Nessa ideia idiota de conservação acima de qualquer coisa. Como se isso fosse... Como se o ser humano não fizesse parte da natureza. Como se o que a gente faz também não fosse natural tudo, né? Enfim, o Ibama negou essa licença. Ainda cabe recurso. A decisão é uma decisão completamente idiota. Olha só pra vocês terem uma ideia. Aqui, o Amazônia Azul tá trazendo a decisão aqui. Parte da conclusão do parecer do Obama contrário à exploração de petróleo no mar a mais de 150 km de costa. Adivinha quantos índio moram no mar a 150 km da costa? É, exato. Nenhum. Não tem nada ali. Aqui, ó. Dentre as inconsistências... Tá aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó. Conclusão. Dentre as inconsistências elencadas nesse parecer, destacam-se a primeira coisa que ele diz que é um problema. A primeira coisa que o Ibama colocou como um problema nesse negócio. A não apresentação de medidas específicas de um plano de comunicação social para as comunidades indígenas. Que porra de comunidade indígena a 150 km da costa. Isso daqui é o típico trabalho de burocrata. Fez um cupia e cola, pegou provavelmente alguma licença que foi negada lá na região de Urucum, ali no Amazonas. Onde ali sim você tem algumas comunidades indígenas. E agora tá dizendo... Ah, não comunicou os índios. Não tem um plano de comunicação. Que índio! Não tem índio no mar. Não mora índio a 150 km da costa, meu amigo. Não tem... Ah, mas o índio ribeirinho. Que porra do índio ribeirinho? Ele tá a 150 km da porcaria do poço, caralho. É a principal parte aqui. Ele fala aqui não, porque o item 2.11.8 Identificação permanecendo a constatação de impactos não previstos e sem medidas elaboradas. Eficiências significativas no plano de proteção à fauna. A fauna deve ser o coral que tem lá. A gente vai ver aqui. Eu vou mostrar pra você aqui. Tá aqui. Esse aqui. Esse daqui é o coral que tem na Amazônia. Cara, isso é uma piada, bicho. Pra quem conhece coral de verdade, isso aqui só tem três coisinhas aqui. Três pedrinhas aqui de coral. Que história é essa? Pra proteger. Isso daqui, eles descobriram depois de descobrir o petróleo. Depois que eles perceberam que tinha petróleo ali, aí o pessoal deu um jeito de inventar que tem coral naquela região. Olha só que coisa ridícula isso daqui, cara. Não. Coral de verdade, se você for ver, é um negócio enorme. Aqui, ó. Aqui já é resiliência de recife de coragem. Já não é o coral da Amazônia isso aqui. Já é outro lugar. Os da Amazônia são esses daqui, ó. Pesquisadores encontram corais em área da Amazônica. Em área da Amazônia. Olha só. Isso aqui, ó. Três, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto. Acabou. Não tem mais coral nenhum ali. Caramba. Olha o absurdo. O atraso que estão condenando as pessoas ali no Amazonas. E não é só no Amazonas, não, tá? Aqui, ó. Essa região toda aqui, ó. Que vai desde São Luís até o Amapá. E repara como é que o coral acaba exatamente no limite com a Guiana Francesa. Explora, ó. Aliás, todo mundo aqui, ó. Ó, ó. Ó, galera aqui, ó. Quantidade de gente explorando já o petróleo nessa região aqui. Vocês sabem. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo de petróleo. Não é na Arábia Saudita. Não é no Iraque. É na Venezuela que estão as maiores do mundo. E adivinha? Na mesma região aqui, ó. Que tá essa galera toda explorando aqui. Mas aí chegou na divisa. Olha só, bem na divisa. Caraca, meu amigo. Olha só, bem na divisa aqui o pessoal achou um monte de coral. Aí não pode. Pô, vai sacanear o coralzinho. Os três coralzinhos que tem lá. Mas o pior é o seguinte, que nem sacaneia o coral. Porque se você for ver aqui, ó. O pessoal explica aqui, ó. A barreira de coral tá na plataforma continental. E mesmo aquelas merreca que tem ali, né? Aqueles três ou quatro corals que tem ali, tá na plataforma continental. A exploração é em águas profundas. É depois do coral. Então, assim, não é que o cara vai furar em cima do coral. Não é isso, né? Aí o que eles estão dizendo. Ah, mas se tiver um vazamento. Cara, mas se tiver um vazamento aqui na Guiana Francesa, vai sacanear os corals do mesmo jeito, meu amigo. Se tiver vazamento na Venezuela, a gente teve aqui o navio venezuelano que jogou petróleo, que sacaneou as praias da Bahia toda aqui há pouco tempo atrás, em 2020. Vazamento de petróleo é ruim e coisa e tal. Mas, cara, você impedir o desenvolvimento econômico pela possibilidade de um acidente vir a acontecer e coisa e tal, é o tipo da coisa que, cara, tá mais do que na cara que seja jogada política de gente que quer manter a Amazônia atrasada, quer manter o pessoal pobre, pouco desenvolvido, não quer empresas indo pra aquela região, não quer atividade econômica indo pra lá. É muito triste esse tipo de coisa, né? Olha só, quem diria eu concordei com o Rodolfo, Randolfo Rodrigues, né? O cara lá, o Gazela Saltitante lá, porque ele achava também que devia explorar. Sabe o que ele acha que devia explorar? Porque, lógico, ele é político da região. Ele sabe que todo mundo naquela região, inclusive os índios, inclusive os governos de lá, querem explorar esse negócio. Porque, lógico, é uma riqueza enorme que tem ali, como tem várias outras da Amazônia, que esse pensamento ambientalóide do pessoal tá fazendo ficar tudo pra trás. Ah, não, não pode explorar, porque não sei o que lá. E, veja, eu não tô dizendo pra chegar lá e passar um trator em cima dos corais e foda-se tudo. Não, é lógico, eu tô falando pra explorar com cuidado, né? Faz a perfuração ali. Eu tenho certeza que a Petrobras tem capacidade de fazer os poços de exploração, de fazer o estudo, de fazer a produção do petróleo sem impactar essa região toda lá, né? Se acontecer um acidente, vai ter que ter um plano pra isso, mas existem inúmeros planos pra evitar excesso de problema, evitar danos excessivos nisso daí. Se fosse um mega coral, como a gente fala lá na barreira de corais da Austrália, que é um monumento visível do espaço e coisa e tal, mas não, cara, olha que coisa ridícula, bicho, é meia dúzia de coral que o pessoal... É quase sempre a mesma foto aqui, porque não tem mais nada aqui, tá vendo? Olha só, é um bando de coisa espalhada por ali, sem nenhuma importância no final das contas, e aí estão querendo dizer que não, não pode explorar ali por conta disso. Randolph Rodrigues chegou a se desfiliar da rede pra não ficar no mesmo partido da Marina que tá sendo contra isso daí, né? E a história é sempre essa, por quê? Porque a Marina vai lá e pega não sei quantos milhões pro fundo Amazônia, aí o pessoal fica aplaudindo, não, parabéns, não ganhou 2 bilhões pro fundo Amazônia, 20 bilhões pro fundo Amazônia... Meu amigo, sabe quanto é que tiraria de petróleo nisso daqui? Mas muito mais de trilhão de dólares isso daqui, essa porra de fundo Amazônia não serve pra merda nenhuma. Não é à toa que a Noruega, que é um grande competidor de produção de petróleo, que produz petróleo pra caramba, não é à toa que a Noruega é que bota muito dinheiro nesse fundo Amazônica, justamente pra manter a coisa no atraso, porque não quer que se desenvolva o petróleo na região pra não fazer competição com eles. No final das contas, é tudo protecionismo. Fica esse pessoal achando, não, porque ganhamos 2 milhão no fundo Amazônia, olha só, se demos bem, não sei o que, não, isso tá sendo mal. Essa porcaria não serve pra nada, porque isso tudo é desviado pra ONG depois, e acaba que não tem utilidade nenhuma esse dinheiro do fundo Amazônica. Bem fez o Bolsonaro, que acabou com essa porra, tinha que acabar mesmo essa merda de fundo Amazônia, que não serve pra bosta nenhuma, e aí a gente fica recebendo esses trocados do país rico, que vai pra ONG, que é tudo ligado ao PT, e em troca disso mantém o atraso na região, mantém a população na pobreza, mantém todo mundo atrasado lá. Uma troca de bosta. Nesse caso, o Randolph Rodrigues estava correto, a Marina Silva e seus pterodáctilos estavam errados, mas infelizmente a Marina ganhou. Mais um atraso nesse governo. Quem imaginaria? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.fema.org www.fema.org Obrigado.